Qual é o de... Qual é o de M&M? Oi? Eu não sei qual é o de mim. Comendo chocolates. O que tá rolando aí nessa cabaninha? Nessa cabanona, né? A gente fez uma cabanona aqui. E aí tá rolando ovinhos de Páscoa. Ai, que coisa linda. Aqui tem M&M. E aqui? Que legal esse dia. Não tem nada. Ah, você tirou tudo também? Me ligaram que chegou uma encomenda. Aí eu peço pro zelador pegar. E pelo que eu tô vendo aqui é um negócio enorme. Eu tô mega curiosa pra saber o que é lá. Será que é tudo isso pra mim? Ah, não. É uma caixinha pequena. Eu não sei. Vamos ver, ó. O zelador tá conversando com o moço. O que será que é? Vai, Ricardo. Vai, Ricardo. Pega. Tô curiosa. Esse Ricardo, ele é muito bom. Ele é o zelador aqui do prédio. Ele me ajuda tanto, tanto, tanto. Vocês não têm ideia. Ele pega tudo pra mim. Lá embaixo, mercado que eu faço. Ele entrega tudo aqui na porta da minha casa. Ele é incrível. Gente, o que será que é isso? Eu não tenho ideia. Olha lá. Mano. Tô muito curiosa. Sério. Ué. Ué. Volta aqui, que eu tô curiosa, Ricardo. Tadinho. Que bonzinho aquele. Ele é incrível. Será que é isso? Aí sobe aqui e não é nada demais. É alguma coisa brega que eu comprei e nem lembro. Já pensou? Vamos ver. Ricardo, daqui a pouco, traz aqui. Já chegou. O que é isso? Traz aqui pra dentro. Traz aqui pra dentro. Manda que... É da Disney, dos carros. Que legal. É da Disney. A Disney manda coisa aqui pra gente sempre. Ele sempre... Vamos, vamos, vamos. Calma, calma, calma. Eu que não posso fazer... Gente, olha o tamanho dessa caixa. Da porta. Eu não sabia que nem existia caixa desse tamanho. Mano do céu. Eu nem sabia. Olha o tamanho disso. Eu não sabia. E aí, vamos abrir? Era uma caixa média, mas é uma caixa grande. Enorme. Vai, abre. Ok. Meu Deus do céu. Tudo aberto. Tudo aberto. Eu não vou te ver com ninguém, meu amor. O que é de um? O que é de um é de um? Não, não é de nada. É de filho, é de mim. Gente, eu só penso no Bernardo pequeno. Ai, quero meu beijinho de volta. O Bernardo, ele amava tanto carros. Tanto, tanto. A gente tem uma caixa de carros aqui. Né, filha? Depois eu vou mostrar pra vocês. Gente do céu. O que é? É a Disney mandando coisa mesmo, ó. Nossa, caladinha. Não, sério. Eu venci na vida quando a Disney me notou. Ai, que legal. Mandou chinelinho pra vocês. O B calça 38. Gente, olha esse recebido. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Lápis de cor. Lápis de cor. Deixa eu ver. Esse ficou ótimo em você. Aqui, olha. Folhas em branco pra gente desenhar. Hoje nós vamos ver carros. Mãe, eu tenho... Ah, filha, viu até máscara dos carros. Olha a máscara. Mãe, eu não acredito que veio brinquedo. Veio brinquedo. Veio mais máscara. Lápis de cor. Caderno. O que é isso? Peraí, gente. A gente abre tudo. Vamos só ver tudo antes, filha. Lápis de escrever. E aí, meu Deus. Coisa de papelaria. Eu sou enriquecida. Canetinha. Ai, eu só penso no meu beijinho. Cadê o meu filhinho? Que crescer. Cadê a minha beijinha de carro? É. Você não gostou de carros, né? A gente do nada pega a caixa de carros pra brincar. Você adora. Sim. Uau. Olha essa caneca. Que coisa linda. Essa caneca é pra mim. Tô, filha. Mais caneca. Olha, tem roupa. É? Mais caneca. Um super estojão. Mãe, como é que a gente não conseguiu carregar só um brinquedo? Olha a borracha. Eraser. Que legal. O que é isso, filha? Ah, mãe. Que legal. Isso aqui é tipo um puzzle. Um livro com puzzle. Uau. Eu quero, eu quero. É um livro de montar. Ai, que legal. Uma corrida de brinquedos. Ai, filha, puzzles, puzzles. A gente ama quebra-cabeça. Ai, eu amo. A gente é viciada em quebra-cabeça aqui em casa, eu e Bela, né, filha? Ai, aqui o quartinho do Beto é um lindo sem ele. Que dá tanto que ele estivesse aqui. Vai. Aê. Onde é que eu estou? Aê, olha quem voltou. Onde é que eu estou? Gente, eu mandei um Uber buscar ele na casa do pai. Será que estão no Lagoinha? A gente mandou um Uber buscar ele, né, Bela? Olha quem chegou. A gente falou, não, bebê, porque a gente vai lá chorando todo dia de saudade. Chegou uma caixa da Disney, vamos brincar junto. Aí, ó. Quando a criança não tem escolha. Ficou só um dia no pai, coitado. Sim. Aqui fica 300. Isso. Eu sou sua mãe, eu te carreguei na barriga. Você mamou nas minhas tetas, moleque. E ele me carregou no... Vem aqui. Mas é que eu estou errado. Tá. Vamos brincar, né? Olha lá, o nosso B montou a pista que chegou. E eu estou fazendo? A Bela está aqui brincando. E manicure. De quê? Manicure. Para pintar o olho. Manicure. Vamos aqui, ó. Vendo o filminho. Aqui. Manicure. Esse aqui. Tomei banho, levei o cabelo, tá secando, ó. Tá molhado. Eu estou num dia muito cansada, né? Eu tenho passado muito mal. E tenho ficado muito indisposta, assim. Sem vontade de fazer nada. Aí eu fiquei pensando, eu sou a louca mesmo, né? O cara estava no pá. Ao invés de deixar lá para ter um trabalho a menos, não consegue ficar longe das crias. Aí eu falei, gente, eu comecei a passar muito mal. Eu estava todo mundo brincando aqui no chão. Eu comecei a passar mal. Todo mundo fica aqui. Pode ficar no computador, no iPad. Ficando o que quiser, que agora eu vou só relaxar. E decidir na internet pedir alguma coisa para a gente comer para o jantar. Porque eu esgotei, assim. Me deu azia. Acabei de tomar um xarope. Para azia. A boca está até meio meio branca. Chama milanta. E estou... O quê? Bem cansada. Os dois na banheira, tomando banho juntos. Me deu cinco minutos. Eu falei, gente, vamos para o banho. Geralmente eles arrumam tudo, assim. Eles brincam e eles arrumam tudo. Mas me deu cinco minutos. A gente fez uma cabanona aqui hoje. Falei, gente, vão ficar os dois na banheira que eu vou arrumar essa casa inteira. Então eu vou arrumar tudo agora. Agora prestem atenção. Eu vou rolar uma mágica aqui. Vai rolar uma mágica aqui. Estava brincando com as bolinhas aqui da piscina dela. Porque tirou para poder limpar. E aí a gente deixou tudo aqui, ó. Ai, gente. Eu fui lá no banheiro. Aí estava assim. O Bernardo. Vai. Vai. Isso. Esfrega bem a cabeça. A Bela. Eu sei. A mamãe faz todo dia em mim. Eu sei como é que faz. Ai, tá. Eu voltei para a sala para continuar arrumando. Ai, agora a Bela estava de costas também. Falei, o que é isso que está de costas, Bernardo? Porque eu pedi para ela ficar de costas para poder me lavar inteiro. A cena mais engraçada, a Bela de costas. Eles ficam... Eles não mostram a parte íntima um para o outro. Mais por conta do Bernardo. Porque a Bela não está nem aí, né? Mas eu já era adolescente. Eles tomam banho de cueca e ela de calcinha quando eles tomam banho juntos. E aí para se lavar tem que ficar um de costas para o outro. Pedimos o hambúrguer da Goodies Burger. Gente, essa batatinha. O que é isso? Esse hambúrguer é muito suculento. É muito delicioso. É que ele ficou. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vlog do nosso dia a dia real. Estou super postadeira, como vocês estão vendo. Eu vou tentar continuar postando... E aí? Eu vou continuar tentando postar nessa super frequência que eu estou postando para vocês. Atualizando as novidades. A gente está aqui intocado em casa, sem fazer nada. Essa semana eu vou receber uma fotógrafa para fazer umas fotos nossas aqui profissionais. Para eu poder registrar a gravidez. Porque eu não estou tão desanimada, tão desanimada. Estou deixando passar tudo, né? Agora que eu estou quase no sétimo mês. Eu acho importante ter esse registro. Então muitos beijos. Deixa o like para quem não deixou. E se inscreve para quem se inscreveu. E compartilha para quem não compartilhou. E tchau. Tchau.